Hoje eu vou falar sobre tatuagem preta. O que fazer para a tatuagem ficar bem pretinha? Tem gente que faz uma tatuagem e parece que ela desbota ou às vezes faz uma tatuagem bem forte e parece que ao passar do tempo ela dá uma engrossada, dá uma inchada e espalha aquele traço, fica meio borrada. Como fazer para a tatuagem ficar com a qualidade boa de preenchimento, um preto bem preto e o contorno permanecer sempre igual por toda a vida? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Então, para tatuar a gente usa dois tipos de preto basicamente, além de existir outros tipos de preto também. Tem o preto tribal, que é só para preenchimento, o preto linha, que é só para fazer o traço, para fazer uma coisa fininha, todo o contorno de uma tatuagem e ainda tem agora o preto maori, que é um outro tipo de preto. Falar basicamente o preto tribal e o preto linha, que são os mais usados que tem. E hoje em dia a gente trabalha muito com uma marca só aqui no Brasil. Ela liderou o mercado e hoje está sendo a mais usada em todos os estudos tatuais para encontrar essa tinta de muito boa qualidade. Então, quando você vai fazer uma tatuagem, eu até fiz uma tatuagem hoje e vou mostrar o exemplo dessa tatuagem, que é uma tatuagem de uma âncora na perna. Então, essa tatuagem eu fiz o quê? Eu fiz o contorno, um contorno rápido, contorno fino, mas com falha, só para demarcar a área do desenho em si. Eu comecei a aperfeiçoar o traço, fazer um traço aperfeiçoado, contornando um pouco mais forte em torno dela. Depois disso, eu peguei e comecei a engrossar o traço, uns 3 milímetros do traço para dentro da tatuagem, isso com preto linha. Porque onde eu tracei com preto linha, o preto linha nunca vai alterar, nunca vai invadir outras áreas, nunca vai expandir, nunca vai estourar, nunca vai ficar borrado. Então, ele vai ficar sempre assim. Depois que eu terminei essa parte de traço aqui que vocês estão vendo, o que eu fiz? Eu entrei já com a parte de preenchimento, com uma outra tinta. Joguei toda a tinta de preto linha fora e coloquei uma tinta nova, com preto tribal. Com preto tribal, eu mudei o tipo de agulha também. Antes eu estava usando essa agulha, agora eu estou usando essa outra agulha aqui, que é um pouco mais grossa, tem várias agulhas, e ela entra espalhando bem mais a tinta. Então, o preto tribal vai entrar só na parte central da tatuagem, para que depois, se ela tiver alguma falhinha, ela mesma consegue preencher a falha, porque ela é densa, ela entra muito densa na pele e vai espalhando. Assim, ela vai preenchendo todos os espaços que tiver com falha. E vai ficando todo uniforme e bem pretinho. Bom, é assim que faz uma tatuagem. Geralmente, quando você vê um desenho, uma tatuagem bem forte, um traço bem forte preto, que acabou de fazer a tatuagem, e o cara usou um preto tribal, você pode já ter certeza que, ao passar de uns seis meses ou um ano, essa linha que ele fez, vai ficar três vezes mais grossa ou mais. Então, não é bom, não aconselho usar o preto tribal para fazer contorninhos, fazer nome, fazer alguma coisa, que ela sempre vai estourar. Bom, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilhe meu vídeo no Facebook, pode se inscrever no meu canal, Programa Pris Tatu no YouTube, e pode mandar um SMS. Qualquer coisa, eu estou aqui, o telefone aqui do estúdio também é 3621-1880, tá? Manda um like lá, se você gostou também, e não esqueça, inscreve no meu canal. Até mais!